É isso aí, a festa continua com a Fiat Toro Endurance aqui na Bombonieri.doce Muitas fotos foram tiradas, foi um sucesso total Com o locutor Ganzelo, Ganzelácio da Rádio Tirou várias fotos, aproveitou com exclusividade Que a Toro estava aqui na Bombonieri.doce Foi alegria total É assim, você ajuda a Santa Casa de Alfenas E concorre a muitos prêmios Só na Bombonieri.doce Já saiu o total de R$ 263.000 Com certificado de contribuição Super Minas Cap Você ajuda a Santa Casa e concorre a muitos prêmios exclusivos Valendo a cartela, sempre o certificado de contribuição Super Minas Cap Trazendo vários valores Traz a de R$ 5,00 toda semana Também a de R$ 10,00, a de R$ 15,00, a de R$ 20,00 E também a de R$ 5,00, a de R$ 10,00, a de R$ 15,00, a de R$ 20,00 Olhando com sinceridade o certificado de contribuição Participando E tentando trazer a sorte É isso aí Na Bombonieri.doce traz prêmios Sim, já foram 19 prêmios Totalizando R$ 263.000 Quem sabe você pode ser o próximo e contemplado com essa Fiat Toro Endurance Aqui direto da Bombonieri.doce No YouTube Abraços aos amigos Até o próximo vídeo Aqui direto do canal do Comandante Comandante Miguel Valeu